Eu não sou água pra me tratares assim Só na hora da seia que procuras por mim A fonte secou Quero dizer que entre nós tudo acabou Eu não sou água pra me tratares assim Só na hora da seia que procuras por mim A fonte secou Quero dizer que entre nós tudo acabou Seu egoísmo me libertou Não deves mais me procurar A fonte do meu amor secou A fonte do meu amor secou Mas os teus olhos nunca mais vão despertar Eu não sou água pra me tratares assim Só na hora da seia que procuras por mim A fonte secou Quero dizer que entre nós tudo acabou Eu não sou água pra me tratares assim Só na hora da seia que procuras por mim A fonte secou Quero dizer que entre nós tudo acabou Teu egoísmo me libertou Não deves mais me procurar A fonte do meu amor secou A fonte do meu amor secou Seu egoísmo me libertou Não deves mais me libertou A fonte do meu amor secou A fonte secou Quero dizer que entre nós tudo acabou A fonte do meu amor secou A fonte do meu amor secou Legenda por Sônia Ruberti